Soube que você cantou a música da Alcione e tem um trechinho do filme pra gente ver. Bora ver? Bota pra rodar. Boa. Bota aí. Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor É um sentimento, né? Eu fiz aula de conto, né, pra essa cena. Foi? Aham, vibrato. Olha! Vibrar. Ai, que fingido. Você baixa o teu palato Olha! E aí você consegue chegar a um vibrato. Entendi. Pode reproduzir aqui? O estúdio pode vir. E seu vibrato, querida? Você é uma cantora, Prieta. E eu tô aqui, assim, abismada com o seu vibrato. Não, muito respeito. Não, muito respeito. Não, muito respeito. Obrigado, querida. De mim, pelo amor de Deus. Adorei o seu vibrato. E o que mais vocês escutavam enquanto vocês estavam lá filmando? Tinha essa coisa de playlist da galera se juntar depois da filmagem? A gente quer saber os bastidores, assim, mesmo. A gente acende uma fogueirinha, né? Fica papirando, às vezes tomar um chazinho e tal. Mentira. Fazer umas coisas meio longas. Olha! Mais prazer. Aí tomar uma bala que eu digo a jujuba, pelo amor de Deus. Tudo vocês pensam besteira, ó. As pessoas estão com a mente... Olha, eu tenho suportável falar as coisas hoje. Tá. Tudo que a gente fala, as pessoas, elas tornam outra coisa. Uma coisa pior, uma coisa maliciosa. Entendi, não tem nada a ver, né? Ah, nada puro, entende? Eu sou mulher pura, com um monte de 14 filhos. Pelo amor de Deus, gente. Deixa a graça ser ela. Claro, eu fumava narguilê. Narguilê. Eu amo narguilê. Então. Eu vim da Índia, uma época que eu fiquei na Índia. Você joga viajada, né? Claro, querida. Gente. Eu me enfiava junto com as malas. Mentira. Claro, quando tinha condição, eu ia junto com as malas. Graça aí, não tinha medo. Dizem que lá embaixo, onde ficam as malas, é muito gelado. Eu roubava o edredor, ficava todo embrulhadinho, ó. Cheio. Me derrubava toda. Eu chegava toda congelada. Uma vez quase que eu perdi o mamilo. Mentira. Congelou. Mas esse... Que isso? Eu falei, devolve, o homem da mala tava ali. O meu mamilo junto. Eu falei, querida, isso é meu. Essa viagem foi pra Amsterdômen. Vem cá. Sua Naira, sua nora. Sua Naira. Ela é a cara da Graciane, né? Já falaram isso pra ela? Ela é mamute, né? É, porque ela é bem parecida. Nossa, ela tá imensa, aquela mulher. Tá imensa. Mas é linda, né? Só come ovo. Só come ovo. Só come ovo? Só come ovo. Olha ela, maravilhosa. Como é que é a sua relação, assim, com ela? Ah, eu sou uma vaca, mas eu sou sócia. É isso, gente. Eu vou falar, eu nunca fui te esconder na cara. Eu falo isso aqui porque eu falo na cara dela. Eu não sou mulher de esconder, não estou fazendo um joguinho, não. Não. Eu falo, você é vaca. Só te respeito que estou com a minha filha. Senão não entrava na minha casa e pega meus potes. Eu ouvi ciúmes. Eu tô sentindo que... Eu não me enganado. Isso é ciúmes, sim. Isso é ciúmes da sua filha, só pode. Elas foram morar numa casa separada da minha, entende? Mas vive lá em casa pra comer meu arroz e meu feijão pra roubar meu ovo. Porque a vaca não tem condição de copar o ovo que ela come. Ah, não. Eu também já tô pegando um rancinho dela. Já pegou ranço? Eu já peguei. Tô pegando. Tô te entendendo. Eu sei como é que é isso, gente. Meu Deus. Revoltada. E vem cá, o Belo já foi lá na sua casa alguma vez? Apareceu? Você conhece o Belo? Eu já coisei com o Belo. Por que coisei? Alguém já transou com o Belo? Eu transei com o Belo, querida. Meu Deus. Eu transei pra base de sete vezes com o Belo. Ah, você contou? Uhum. E aí, como é? Essa crise que ele tá tendo agora com relação com a Adivinha. Mentira! Não tem necessidade de mentir. Graça isso, nem o Léo Dias deu. Querida, saiba vocês, eu sou o pivô. Você é o pivô? Eu tô muito chocada. Pode procurar o Belo. Procurem o Belo e saibam essas informações. Terem a ver com ele. Fale com assessoria de imprensa dele. Se eu não tenho a ver com isso. Eu tô chocada. Ele não é nem louco de desmentir. Não, ele é nem louco. Ele é nem louco.